Eis que serão quando mais um churrasco surpresa, o Marquinhos já está aqui mandando ver, coalho, humm, grande Marquinhos, grande, e temos o que aqui? Galera, excelente, olá a bebida, o Vandeco disse que tinha um vinho e uma champanhe, coalho para o Detome, coalho para o Detome, que não come carro, exato, coalhozinho, muito bom, Quem não veio, foda-se Foda-se